Bem, recebi uma pergunta muito boa, assim, por que os idosos têm menos febre? Eu vou explicar pra você por que é importante você entender isso, o quanto isso pode salvar a vida de alguém que você gosta, ou a sua mesmo, você entender isso, né, e como funciona o cérebro. A gente tem no nosso cérebro regiões que são responsáveis, né, região relacionada ao hipotálamo, né, são regiões muito, muito importantes e responsáveis pela regulação do nosso corpo como um todo. E uma das coisas que ela regula é a temperatura corporal. E a temperatura corporal nossa, ela, todo mundo sabe, né, 36 graus, mas ela tem variações. Por isso que quando a gente fala febre, né, a flanta com febre de 40 graus, 39, tudo isso, porque a temperatura dele desregulou por alguma doença infecciosa na maioria das vezes e a temperatura subiu. Então o corpo da gente, ele modifica, ele se altera por uma série de coisas, pra justamente tentar manter a temperatura. Então quando você tá com a temperatura corporal muito alta, você começa a suar. É a defesa do seu corpo pra expelir aquilo ali e reduzir a temperatura. Às vezes você começa a se tremer, às vezes você tem uma... Você fica mais prostrado, você fica mais parado, pra justamente você não ter nenhum tipo... Então assim, muitos fatores vão agir no seu corpo para controlar a temperatura. Quando você envelhece, os seus órgãos como um todo, inclusive essa região que controla, ela fica um pouquinho modificada, ela dificulta um pouquinho mais. E normalmente a temperatura corporal nem sempre se altera quando você tá doente. Outro aspecto também que contribui pra isso, é que no caso do idoso, por exemplo, você tem uma infecção. E essa infecção, teoricamente, no mais jovem, ia subir a temperatura. No idoso, o sistema imunológico dele não está tão potente. E muitas vezes não secreta ou libera uma série de citocinas e substâncias que são também, que dão a reação ao nosso corpo, que faz a temperatura subir. Então tá vendo assim, dois fatores ou duas coisas diferentes que acabam impactando na nossa temperatura corporal e acabam levando a você ter febre. O idoso tá diferente, o sistema imunológico dele, normalmente ele não tá tão bom quanto o do jovem, então ele age menos a esse processo inflamatório, as infecções, tudo isso. E também a região do nosso cérebro que controla isso. E aí tem um pequeno detalhe, o que acontece com o idoso? Ele tem infecção muitas vezes, entre aspas, silenciosa ou com pouquíssimos sintomas e às vezes chega no hospital numa sepsemia. É quando ele tá confuso que a família leva e fala mas ele não tá com febre, não tá se queixando de nada. Por quê? Infecção urinária a gente vê com frequência. Eu tive alguns casos de pacientes que acompanhavam, que de repente ele fica confuso, a família leva, achando que é por causa do tumor cerebral que a gente acompanhava quando vai ver a infecção urinária. Avançada, com sepse, com tudo, mas não fez febre. A pessoa nunca imaginou que alguém ia estar com infecção com a temperatura corporal sem ter subido. Idoso. Então você tem que ficar muito atento. Você pode salvar uma vida se você entende que nem sempre o idoso tem a temperatura... Aí você pode até perguntar, mas Júlio, mas como é que eu vou notar se a temperatura não sobe? Os outros sinais e sintomas. Às vezes fica mais confuso, às vezes a urina muda de cor, às vezes ele vai ter a dor urinária e tá lá com infecção urinária, às vezes ele tá tossindo, tá com a secreção estranha. E aí você observando esses outros sinais que acontecem também no idoso, mesmo sem febre, você leva no médico, o médico vai tratar com antibiótico. Colher exame de sangue, tudo isso pra ver. Tá bom? Pedir exame de imagem.